Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha abertura de caixa Boticário. Acabei de chegar no Central, fui buscar lá as coisas. E vou estar mostrando pra vocês o que foi que eu comprei. Começando com o Egeo Chocolate. Estão todos pedidos de cliente. Foi pouca coisa porque eu tô com pouco limite, né? Aí quando eu aumentar o meu limite vou poder estar comprando mais coisa também. Sim, continuando, aqui tem o hidratante Cuide-se Bem, nuvem, 400ml. Comprei dois floratas, dois floratas em blue. Um hidratante em blue também, de 200ml. Um florata em rose. Um florata... deixa eu mostrar aqui a frente... em gold. Aqui é o hidratante, o sabonete hidratante. Flor de maçã. E o batom... batom Make B. Deixa eu abrir aqui. Ó, caixinha dele. Make B mineral. Aqui é o batom. Cor dele, muito legal. Ó, tampa, Vitor. Ah, veio também a amostrinha do Egeo Bombe Caramel. E a revista do revendedor Ciclo 8. A loja de bolsa Ciclo 8. Ó, a data dela é do dia 29 de maio até o dia 12 de junho. Aí está a minha nota também. Sacolinhas. E foi isso, gente. Essa foi a minha caixa Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele gostei bem legal pra ajudar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também aqui no canal. Compartilha. Vai lá no Facebook, na minha página, Carla Silva Vendas Online. Visita a loja. Visita lá todas as publicações. Vai lá, tem um monte de coisa legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau, tchau.